Olá, boa tarde. Convido você aí que fica reclamando, né? E fica dizendo que o Japão é injusto com você, você tá sendo ingrato com o Japão. Quer dizer, convido você para tomar um cafezinho qualquer dia para a gente conversar sobre o Japão. Às vezes o que você tá passando não é o final do mundo, não é o fim do mundo. Tem gente que às vezes tá passando por mais coisas, entre aspas, ruins, mas tem gente que tá passando por coisas mais desfavoráveis comparando com a sua situação e você tá sendo um pouco ingrato. Eu te convido você para tomar um café, aí talvez você vai poder entender o que que é o Japão, para você daí então trocar um pouquinho, pensar um pouquinho diferente em relação aos seus pensamentos atuais, né? Por exemplo, eu sou um deficiente físico, eu nasci, não nasci deficiente físico, aos seis meses de idade eu tive paralisia infantil lá no Brasil. Então eu passei a vida inteira sendo deficiente e atravessei essa essa minha infância, a adolescência, daí me tornei adulto sendo um deficiente e vim para o Japão com 19 anos de idade em 1991. Aqui no Japão, eu vim desempregado para o Japão, eu vim na condição de turista e depois eu troquei o visto para residente, para trocar para continuar morando no Japão e procurei um trabalho e para continuar trabalhando, para continuar vivendo no Japão. Olha só a dificuldade em várias portas que eu bati, ninguém dava a oportunidade de trabalho para mim, porque uma porque eu não falava nem o idioma japonês direito, né? Eu só falava arigato ou hayou, sayonara, essas três palavras que a maioria sabe o que que é, né? Então eu só falava essas três palavras em japonês. O resto tive que ir aprendendo um dicionário e com o dia a dia mesmo convivendo, para daí então buscando trabalho. Eu busquei, fiquei procurando trabalho nessa condição, sem falar japonês, quer dizer, e na minha condição de deficiente físico, quer dizer, eu tinha dois problemas, duas dificuldades, problema da deficiência e problema do idioma japonês. Eu tinha duas deficiências, então eu achei que vindo para o Japão eu só teria uma deficiência, que era do idioma japonês, né? Então não, quer dizer, eu vim para o Japão achando que eu só tenho uma deficiência na perna, quer dizer, uma deficiência física. Chegando aqui, ué, eu não falo japonês, vou ter que aprender japonês. Então eu deparei com o quê? Duas deficiências. Então eu vou ter que derrubar, eliminar uma deficiência, que é o idioma japonês, para então, comunicando consigo viver no Japão, comunicando em idioma japonês, depois eu vou conseguir arrumar trabalho para viver no Japão melhor. Essa foi uma das dificuldades que para mim mais pesou. Então eu convido você, né? Resumindo, eu posso contar o meu, o meu, o meu, o meu, como eu travessei esse mar, né? De dificuldades, né? No Japão. Mesmo assim, eu não tô reclamando, não. Eu convido você para, para participar de uma conversa, de um bate-papo franco, né? Para você poder entender como eu consegui atravessar esse oceano, né? Bom, mas tudo bem, eu vou convidar você para esse cafezinho e eu, para você ver, eu sou uma pessoa, mesmo deficiente físico, hoje eu tô, eu trabalho, eu sou aposentado aqui no Japão, devido a minha paralisia infantil, devido a minha deficiência física, né? E eu também, eu ganho um salário mínimo aqui no Japão, um salário mínimo de Aitken, por ser um deficiente físico, eu trabalho, eu executo o trabalho, tarefas para um trabalho para um deficiente físico no Japão. Então, se você aí, dizer que salário mínimo, é o salário mínimo, 927, cada província no Japão tem seu salário mínimo estipulado, né? Então, se você dizer que ganha o salário mínimo e o salário mínimo, ele é, ele é vergonhoso, ele, o salário mínimo é deplorável, é miserável, se você dizer essas palavras, você está ofendendo toda a classe de deficiente do Japão inteiro, você se ofende isso, porque muitos deficientes físicos, eles trabalham em trabalhos, portos pequenos, sentados, que, que, e eles recebem referente a salário mínimo aqui no Japão. Então, eu sou essa pessoa que eu ganho um salário mínimo na província de Aitken, é, ganho por hora, né? E, e mesmo eu com esse salário mínimo que eu ganho por hora, eu consigo ainda pagar um cafezinho para você, com certeza, não vai cair no meu bolso nada, não vai cair minha mão, não vou ficar mais pobre, nem nada, se eu tirar do meu bolso, do meu salário mínimo que eu ganho por hora, eu consigo, sim, pagar um cafezinho para você, eu não vou ficar mais pobre, não, tá bom? Então, eu vou te pagar um cafezinho e, com certeza, vai ser um papo bem agradável. Bom, mas, é, eu cheguei aqui no hospital agora, é, hoje é o meu retorno médico e, com certeza, eu vou tomar umas, umas injeções no meu braço e eu vou descer do meu carro agora, né? É, vou ter que pegar a minha cadeira de roda lá atrás e aí eu te convido para você entender como que é a minha dificuldade do dia a dia, para você entender aonde você se encaixa, se você consegue todo dia, se você, no seu dia a dia, se você tem que tirar a cadeira de roda do carro. Olha para você ver o peso que a minha cadeira de roda tem, ela deve ter uns 30 quilos, só de 30 quilos que a minha cadeira de roda pesa. Então, só, vou te convidar para você entender como que é a dificuldade de tirar uma cadeira de roda sozinho. Então, me acompanhe, tá bom? Vai ficar tremo as imagens, porque eu vou colocar o celular no meu bolso, Olha o meu bolso, é aqui que eu coloco, tá, pessoal? Olha a minha câmera para, para mim andar, porque eu não, dirigindo, eu não posso carregar, pegar na mão. Então, só para vocês entenderem que é aqui nesse bolso que eu carrego. Então, tá, me acompanhe lá, vou tirar a cadeira de roda. Vai ser difícil, hein? Vamos ver se você consegue tirar igual eu tiro. Na condição, tirar a cadeira de roda na condição de pessoas sem deficiência é muito fácil. Mas eu quero que você consiga entender, tirar aquela cadeira de roda muito pesada na condição de um deficiente físico que nem eu. Vamos experimentar? Então, você vai ver se você está reclamando demais ou de menos, tá bom? Vamos lá, me acompanhem. Então, vou trocar aqui a posição da câmera para colocar no meu bolso. Vou colocar, vou ir sem desligar, tá, gente? Me acompanhem. Vai ficar tremulo aí a gravação. Eroshiku unigai shimasu. Bom, espero conseguir tirar a cadeira de roda. Desse jeito. Esse aqui. Esse aqui. Vou tirar a chave. Esse aqui é a minha bateria. Ó, pra você ver. Ó, esse aqui é a minha bateria. Consegue ver a bateria? Eu não sei se está gravando ou não. É... Tô... É... Eu vou colocar... Não sei se é assim. Tá entendendo? Gente... Gente... Eu... Não sei se eu estou... Apertando aqui. Tá estranho. Bom, eu vou... Tentar filmar. Assim. Dá pra ver a minha bateria? Bom, gente. Eu vou tentar ir filmando desse jeito. Eu viri a câmera. Achei que não estava filmando. Vão ver no que dá. Me acompanhem. Vou colocar a minha bateria aqui no chão. Esse aqui é o meu carro. Olha aqui a minha bateria. Bateria. Eu esqueci de pegar o meu fone. Meu fone de ouvido. Meu fone de ouvido. Esse é o meu fone de ouvido. Estava já esquecendo ele. A gente ainda está gravando ainda, né? Está gravando, né? Está gravando. Me acompanha aqui. Minha bateria no carro. No chão. Aqui. A minha cadeira de roda. Tá? Você aqui reclama muito. Você tem que tirar a cadeira de roda todo dia, assim. Você tem que tirar ela? Achei. Coitando. É, tudo que você está fazendo. Obrigado! Desculpe! Não é tudo certo? Eu vou fazer isso aí. Obrigado! Obrigado! Gente, um senhor viu a cadeira de Honda sozinho aí ele ele preferiu me ajudar. Não sempre tem alguém para ajudar. Bom, mas depois eu como não deu certo de eu fazer tirar a cadeira de roda sozinho depois depois eu para colocar eu vou pôr sozinho a cadeira para vocês entenderem como que é a minha foi frustrada a minha intenção de fazer sozinho de colocar sozinho a cadeira de roda porque mas ainda bem que teve um japonês que me ajudou. Tudo bem. Bom, quando eu voltar eu vou pôr a cadeira de roda sozinho aí vocês vão entender como eu ponho. Para tirar é mais fácil para colocar é mais pesada. mas aí eu filmo para vocês. Uau, uau, uau. Uau, uau. Samui. Gente. Ai. Acho que tá filmando aí, né gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uau. Uau, uau. Como que eu fechei meu carro? Uau. Fechei meu carro. Uau. 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 Seis que seis mais... Uau. Tira. Eu faço um dia. Uau. Uau. Olá! 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 Gente, está começando a nevar. Está caindo flocos de neve. Não sei se na gravação saiu. Vamos lá. Estou filmando. Rapaz, está muito gelado. Muito gelado. Vai. 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 Vá. Um lugar... Tem tempo... Tem a look. Tempura... Oi, desculpe. Oi, desculpe. Oi, desculpe. Oi, desculpe. Oi, desculpe. Oi, desculpe. R$4.8. Oi, desculpe. Obrigado. Entrando aqui no hospital. Agora eu vou parar aqui na máquina para pegar. Bom, vamos lá em cima. Eita. 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 ... Eita. 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 Ah, desculpe. Eita. 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 Obrigado, meu Deus. Vou pegar a minha ficha aqui, gente. Aqui tem as suas máquinas. Aqui é só colocar o cartão. Aqui eu vou colocar meu cartão. Aqui eu vou colocar o cartão para sair a ficha. Já está agendado, então aqui sai imprimida. Sai, olha. Aqui é o que? Aqui é o que? Aqui é o que eu vou colocar. Olha, pegar a ficha aqui. Aqui é o que eu acredito. Aqui eu vou dar só na recepção, gente, na ficha, né, pra dar entrada, aí é só esperar Bom, não meでもечно, mas cinemas. Quim todas em? Não tem já não, então tem já, dias não é, né, tá, tá? A gente chegou ali no banheiro O banheiro para deficiente, vou entrar nele Fechar ele Aqui, ó Gente, eu vou desligar e depois eu continuo gravando, tá bom? Um abraço, boa tarde E aí